Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios das Informações Erradas. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanios das Informações Erradas, porque neste vídeo de hoje, cara, nós vamos falar, sim, sobre o filme de Mortal Kombat, novamente aqui no canal, mas sobre um assunto, assim, que tem nos deixado um pouco chateados, entendeu, com relação a algumas coisas que vêm acontecendo aí nos últimos dias, e não tá acontecendo só com a gente, com muitos outros criadores de conteúdo também isso vem acontecendo, que é com relação aos vazamentos e spoilers do filme, já que ele saiu em alguns mercados aí, né, como a Rússia, tem em Singapura também, entre outros lugares, e tem circulado cenas do filme na internet, como já era de se esperar, entendeu, a galera vai no cinema, pega o celularzinho, grava lá e pá, e como vocês sabem, aqui no canal do Meia Lua, nós estamos trazendo pra vocês sempre vídeos, coisas relacionadas ao filme de conteúdos oficiais, entendeu, ou então de entrevistas que eles liberam aí, e a equipe de produção permitem mostrar estas cenas pra galera, inclusive aquele último vídeo mesmo nosso lá, que mostramos o Kung Lao com o raio do Raiden e tudo mais, o pessoal pode até comentar, mas pô, aquilo ali foi gravado de um cinema, sim, mas isso ali é um trailer que foi liberado para aquela região que não é headband, que não envolve sangue, então era sim um trailer oficial, só que um trailer greenband, entende, um trailer sem violência para aquela região, então é um conteúdo sim oficial, só não trouxeram pra cá, porque aqui não tem problema da groselha jorrando a tela, né Alanis? Você não vai colocar o mesmo conteúdo do Red Band no cinema, né, o cinema tem que ser family friendly, né, que o pessoal fala. E com base nisso, cara, a gente até pulou essa parte aqui de introdução que a gente normalmente faz, de like e tudo mais, porque aqui realmente é só uma conversa mesmo que a gente quer ter com vocês aqui do canal. Tem acontecido muito esses últimos vídeos que a gente tá lançando, e a gente entende, tá, a galera que vai atrás das informações, que quer ver, o hype tá demais, e a gente compreende essa questão de querer ver e querer compartilhar com os outros, né, por conta disso. Mas tem o ponto também daquela galera que tá saindo prejudicada, porque tem pessoas que não gostam de spoilers, tem pessoas que não querem ver nada. E tem acontecido nos nossos últimos vídeos aí, os últimos três vídeos mais ou menos, de muita gente tá vindo nos comentários e postar spoilers dessas cenas que eles estão vazando do filme. Seja da fatalidade de um personagem, o que um outro lutador ali faz em uma determinada luta, que a galera não queria saber, mas acabou tomando esse spoiler aí. Então, o recado aqui que a gente quer passar, principalmente aqui no canal, mano, que a gente tá postando esses vídeos pra vocês, fazendo essa cobertura, é que evitem postar esses spoilers aqui embaixo, entendeu, nos comentários. Respeita a galera que não quer ver, entende? Igual eu acabei de falar, eu compreendo o hype, eu compreendo a vontade de querer ver e querer compartilhar com outros. Mas pensem também que em um canal do YouTube, por exemplo, tipo o nosso, e outros também que produzem conteúdo de Mortal Kombat, vão ter pessoas também que estão ali poder conferir essas informações, mas esperam ter as surpresas do filme também, né, Alanis? A gente fez um vídeo comentando sobre os 13 minutos iniciais que foram exibidos pra alguns influenciadores e algumas mídias internacionais. E a gente avisou no título que ia contar spoiler, e a gente fez o máximo pra não passar informação específica ali dentro do... Informação comprometedora no título desses 13 minutos, né? A gente sempre tratou como forma de questionamento e tal, isso aqui é exatamente pra não spoiler nada. Do contrário, aquilo que a gente comentou de forma objetiva eram coisas que, como o Caio mesmo falou, estavam nos trailers, estavam nas cenas que foram divulgadas e que a gente colocou no título e que a gente comentou por saber que como a empresa tá disponibilizando essas imagens aí na rede, a empresa entende que são cenas que não são comprometedoras pra experiência total no filme. É, até porque, né, Alanis, se fosse alguma coisa realmente comprometedora, que não pudesse ser mostrada para o público, esses vídeos que a gente fez não estariam no ar, porque igual tá acontecendo agora. Muitos canais tão pegando essas cenas vazadas do filme aí, que o pessoal tá filmando no cinema e tal e colocando na internet, eles estão postando em seus canais aí, e o que o Warner tá fazendo? Tá derrubando todos esses vídeos. Então, se você aí mesmo tem um canal do YouTube e tá pegando esses vídeos aí e colocando no seu canal, cara, não faça isso, porque senão a Warner vai dar strike no seu canal e tem risco de você perder, mano, todo esse trabalho que você fez por conta de adiantar um conteúdo aí que não tá na hora de adiantar. A gente teve algumas pessoas até comentando, né, Alanis, em comentários de vídeos nossos, falando tipo, pô, mas vocês estão colocando spoilers também aí nos vídeos de vocês e tal, inclusive em título. Mas, mano, é que nem eu expliquei lá no início. A gente tá trazendo informações que são oficiais pra vocês e de entrevistas que a gente vê também, que eles permitem exibições dessas cenas. Então, assim, você dizer quem vai lutar com quem, mano, eu não considero um grande spoiler, sabe? Assim, tipo, uma coisa que você tá entregando, assim, pô, estragou a minha experiência do filme. Não, é um filme de luta. A gente espera que os personagens vão se enfrentar. A gente só não sabe exatamente quem. E a gente só passou a informação de quem vai lutar com base no material oficial. Um ponto que me pegou, por exemplo, que teve gente que acabou mandando mensagem pra gente, falou, os caras tão comentando spoiler lá nos comentários do vídeo e tudo mais, né? Sim. Isso daí acaba deixando a gente um pouco chateado, porque o que a gente espera é que, a parte dos comentários aqui, a gente espera que vocês tenham noção de que é um negócio público e de que as pessoas têm curiosidade e que alguém pode ler a sua mensagem. E esse alguém que vai ler a sua mensagem não quer saber algumas coisas a respeito do filme. Principalmente essas cenas que são muito específicas e vazadas e tudo mais, né? Por exemplo, cenas de Fatality, que a gente recebeu spoiler. Nesse sentido, o que a gente pede é que tenha um pouco de bom senso e que seja respeitado esse espaço público em todos os sentidos, tá? Não é só na questão de spoiler, não, porque também tem cada coisa que vem que vão te contar. Mas, enfim, não é assunto agora. O ponto fundamental é respeitem o espaço. Eu cheguei até a comentar com o Caio. Eu falei, meu, será que a gente vai ter que começar a desativar o comentário dos vídeos aqui pra galera parar de mandar spoiler? Mas não é justo a gente acabar fazendo isso porque a gente prejudica as pessoas de boa vontade que estão ali querendo comentar e transmitir uma opinião e só se comunicar com a gente sem querer estragar a experiência e tal. Eu sei que tem gente que comenta no hype e não comenta na intenção de estragar. Mas eu sei que também tem gente que vai ir na maldade porque a gente consegue notar pelo comentário que o cara tá lá só pra isso. Então, se você tá pra comentar só com essa intenção, ela nem comenta. Um exemplo foi o que aconteceu nos últimos vídeos que a gente lançou. Eu postei um comentário lá falando ó, galera, cuidado com os spoilers. Tentem não postar aí conteúdos dessas cenas que vazaram aí que a galera tá pegando do cinema e postando na internet, pá. Foi um cara lá e comentou praticamente tudo, mano. O bom é que assim, eu já sabia quem era o cara, eu já tinha visto nos vídeos anteriores. Eu simplesmente fui lá e silenciei. Silenciei, silenciei e não li. A gente mesmo aqui, eu e o Alanius, a gente já tomou um spoiler ou outro. Principalmente essa parada de fatality aí que a gente tá comentando que eu acho que foi o que mais circulou na internet até agora. Outras coisas, felizmente, a gente conseguiu já meio que dar uma esquivada ali, pá. As pessoas que estão marcando a gente nas redes sociais, por exemplo, a gente tá tendo todo o cuidado pra poder ver ali a parada pra de fato não tomar um outro spoiler. Então, é justamente isso que o Alanius falou, mano. Pelo menos aqui no canal, que é o nosso meio aqui de comunicação, de trazer informações de Mortal Kombat, de conversar com vocês também nos comentários, evitem de postar, de escrever aí os spoilers que vocês viram, entendeu? Não tem problema vocês falarem pô, ó, eu vi uma cena ou outra assim, pá, eu não vou comentar não, mas eu achei muito foda. Isso não tem problema, a gente viu pessoas comentando assim. Isso é da hora, mano, porque vocês estão emitindo uma opinião de uma parada que você viu, mas sem contar o que que é. Então, isso gera mais hype. Tipo assim, pô, o que será que o cara viu que ele achou muito da hora, velho? Eu quero ver também. Isso é bacana. Mas aí você chegar lá e pá, toma aí a cena tal, cena tal, e cena tal, e cena tal, aí quebra as pernas, né, mano? Acho que eu vou até ser um pouco contundente no que eu vou falar agora, mas de forma muito clara e objetiva. O anonimato da internet permite que as pessoas sejam babacas sem ninguém saber que você tá sendo babaca. A questão é que você não vai deixar de ser babaca só porque ninguém sabe. Você só é um babaca entendeu? E aí, evita. É preferível não ser. Desculpa falar assim, mas quando a gente não respeita o espaço público, não respeita o outro, né, a gente tá sendo babaca. Ainda mais quando você tá em um lugar que você sabe que não são todas as pessoas que querem compartilhar de uma informação e você vai lá e posta assim mesmo. Então não seja essa pessoa, cara. Não seja, entendeu? A gente tá pedindo de coração aqui. Algumas pessoas não querem nem saber se o filme é bom ou ruim de outras que já assistiram. A gente precisa preservar a experiência dos outros e o motivo é um só. O que a gente quer é que todo mundo, a gente, né, eu caio aqui ou aqui, eu não sei qual lado que ele tá, mas é que a gente e vocês tenham a melhor experiência possível com o filme e que esse filme seja algo de grande repercussão tanto na questão de recurso pra quem fez, quanto na questão de ser muito bem falado na opinião pública e os fãs gostarem e tudo mais. Se você tem uma experiência que te surpreende de forma positiva e tal, você recomenda, você fala muito mais e a gente quer que esse filme bombe porque é uma franquia que a gente gosta muito, é uma franquia que vocês gostam muito, todo mundo aqui, sabe, nós e vocês, compartilha isso e eu acho que todo mundo aqui quer que Mortal Kombat seja bem representado, que Mortal Kombat seja uma franquia que cresça, que tenha continuação, que tenha outros filmes, todo mundo quer ver um filme do Shaolin Monks, todo mundo quer ver um Mythology Sub-Zero, sabe, todo mundo quer ver essas paradas. Então se a gente não tratar com carinho essas questões e o nosso público, o nosso companheiro que quer ter essa experiência com o filme, a gente acaba estragando tudo isso. Bom, mas é isso aí galera, espero que vocês tenham entendido o recado aí, isso aqui foi um vídeo mais para poder conversar mesmo sobre esse assunto e tal e fazer esse pedido aí mesmo para o pessoal que está vendo as cenas aí que não se importa tanto com spoilers para tentar maneirar, entendeu, nos comentários aí e não divulgar o conteúdo dessas cenas que estão sendo vazadas aí que a galera está pegando e filmando do cinema. Espero que vocês tenham entendido aí meus amigos e eu agradeço demais novamente aí a atenção de vocês que estão aqui até o final e esperamos vocês aí nos próximos vídeos meus amigos. A gente vai ficando por aqui, um beijo ó, gostou já deu uma olhada para o pincel esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais... FUIS! e aí e aí e aí Tchau.